Não tem história, eu não inventaria, quase fiquei louco, no fim do show, era sexy, ela tinha uns 26, parecia um avião. Não tem história, não tem história, é louco, no fim do show, era relativamente vela. Não era uma garota qualquer E eu tava tanto, bem perto da dor Me desolava em um peiro Ela sabia fazer Mas não importava o lugar Ela queria mais demais Ela me deixava louco Ela não era humana Gente gostosa Coisa gostosa Garota gostosa Ela era um avião Eu só se sobe Quero vermelho e júmido Sua pele cara Ela dizia como um pesquisador Meu corpo ligava Como eu chumava Pode me brincar Ela fazia de mais e mais Ela me deixava louco Ela não era humana Gente gostosa Coisa gostosa Garota gostosa Ela não era humana Ela não era humana Ela não era humana Ela não era humana owski Quero vermelho Quero vermelho A onda É um animal cannot fazia ElaLS Ela me deixava longe Ela não era humana Gente gostosa Coisa gostosa Carota gostosa Gente gostosa Coisa gostosa Carota gostosa Gente gostosa Coisa gostosa Carota gostosa Carota gostosa Coisa gostosa Coisa gostosa Eu te disse pra acordar Olhar sem ver Seja como você Comece a entender Não deixe esperar Essa reflexão Não deixe transportar Força da imagem e paixão Viajar a outros lugares Pode ser muito bom Enquanto forem vives Bota os pés no chão Não deixe esperar Essa reflexão Não deixe transportar Força da imagem e paixão Eu te disse pra acordar Eu te disse pra acordar Eu te disse pra sonhar Pode ser ruim Não deixe sua visão Passar através de mim Vale de querer O que imaginar Não vai te satisfazer O que encontrar Não deixe esperar Essa reflexão Não deixe transportar Força da imagem e paixão Não deixe esperar Essa reflexão Não deixe esperar Força da imagem e paixão Não deixe esperar Não deixe esperar Força da imagem e paixão Não deixe esperar Força da imagem e paixão Não deixe esperar Numa rua escura Ele me assaltou Tomou a grana que eu tinha Como se fosse um favor E com o fruto do seu roubo Comprou um altidor Com letras luminosas Dizendo ele é um cara legal É um cara legal Sabemos que é mentira sua E não acreditamos Sabemos que é mentira sua E não acreditamos Sabemos que é mentira sua E não acreditamos Nem todo o dinheiro Que o mundo vai poder esconder Nem toda a propaganda De rádio, jornal e TV Transparece na notícia E tudo cascata Você está dizendo A gente está sabendo que não Está sabendo que não Sabemos que é mentira sua Sabemos que é mentira sua E não acreditamos Sabemos que é mentira sua E não acreditamos Nem todo o dinheiro do mundo Nem toda a propaganda de rádio, jornal e TV Transparece na notícia E não acreditamos E não acreditamos Sabemos que é mentira sua Sabemos que é mentira sua E não acreditamos 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 Se inscreva no canal Algo de estranho no ninho está para chegar Enquanto nós dormimos à noite e espera o sol brilhar Para que a ideia divina venha incendiar A mente desse mundo de meros pra queimar Queimar Quando amanhecer o dia Embaixo de alta tensão Convidir a energia Invocar a escuridão Sequestrar a ordem do povo Unir Ó destino ousa Venho de um lugar chamado Ou bem Já não vejo mais nada Apenas os filões na madrugada Por que não me ouvem As rádios falam de som Por que há de jovem Pois todos querem o poder Eu não tenho que ver Eu não tenho que ver O poder de querer é seu O desejo de ser é meu Me leve Pra bem longe daqui Eu não tenho que ver Eu não tenho que ver E até vou Vai Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, 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 tchau. Baixa preta te ajudou O papai é cana dura Mas o brotinho é uma loucura O amor Viva o sol, eu sou dela Fico só pensando nela Fico só pensando nela Fico só pensando nela Chega o dia nesse dia no sol queimar E o frio do inverno fazendo nevar Preciso me prevenir para o que vou achar Quem sai na chuva é fácil olhar E eu não preciso de mais nada Além dessa jornada Eu só quero um pé E eu não preciso de mais nada Além dessa jornada Eu só quero um pé E estrelas como morada E aí Se inscreva no canal 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 E aí E aí E aí E aí Diga logo O que você quer E aí 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 Já não E aí 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 Obrigado.